Se você está precisando de um conteúdo específico e não encontra de jeito nenhum na internet, olha só que dica bacana que eu vou te dar agora, que é a possibilidade da gente usar o buscador do Google para encontrar dentro do Google Drive documentos, filmes, revistas, livros e muito mais que estejam em pastas públicas, pastas abertas sem senha. E é muito fácil fazer isso. Você vai pegar o seguinte, abre o navegador, digita aí site2.drive.google.com, tudo junto, agora você coloca um espaço e o assunto que você está procurando, no meu caso aqui, The Walking Dead, que é aquela série de zumbis da AMC. Aí você dá um Enter e pronto, o buscador vai trazer tudo o que tiver a respeito de The Walking Dead em pastas públicas no Google Drive. Aí você vai encontrar documentos diversos, revistas, trailers, filmes. E eu vou escolher essa primeira opção aqui. Olha só que bacana. A quinta temporada todinha, os 16 episódios de The Walking Dead para eu baixar. Muito legal essa dica. Não é não? Gostou? Já conhecia? Comenta aqui embaixo, larga o seu joinha para fortalecer o Ricardinho.net. Se inscreve caso você tenha gostado. E ó, não perde essa dica aqui não, hein? Abraço pra você. E ó, não perde essa dica aqui não, 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 não perdeu 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 essa dica aqui 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 não perdeu essa dica